O Sigma Experts de hoje vai falar de Aten 2ME Constellation HD. Nós vamos mostrar características do produto, como instala e como opera. Então, se você gosta de tecnologia, você gosta de aprender coisas novas, aproveita se não estiver inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui você só vai encontrar conteúdo. E o conteúdo vem logo depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e hoje a gente vai falar deste produto aqui, que foi uma das novidades da última NAB da Blackmagic, onde ela apresentou o Aten 1ME Constellation HD, o 2ME Constellation HD, que é este aqui, e o 4ME Constellation HD. Então, em termos de switcher, a Blackmagic realmente está anos-luz na frente, em termos de custo, benefício, recursos. E falando em recursos, isso é uma opinião minha, eu defino este produto como uma junção dos três melhores, das características dos melhores switchers da Blackmagic. Por exemplo, ela pegou do Constellation 8K o conceito de ter muitas entradas e muitas saídas, saídas, saídas auxiliares, ou seja, você direciona o que você quiser que saia por cada uma das suas 12 saídas. Por sinal, ela vem com 20 entradas e 12 saídas auxiliares, esse produto. Dos átems television e dos átems tipo régua da Blackmagic, ela herdou esse formato de rack. Esse aqui, por exemplo, o 1ME é 2 terços de 1, 2 terços de unidade de rack. Esse aqui é uma unidade de rack. Foi feito, projetado para funcionar no rack. Obviamente que ele pode ser acoplado a qualquer um dos super painéis da Blackmagic. Mas nós vamos ver como operar, como instalar, mesmo que sem painel. Olha, tem uma botoneira na frente aqui, que serve justamente para a sua operação. É muito simples. Eu tenho câmera 1, câmera 2. A 3 aqui é o meu computador, onde está instalado o software. E a 4 eu coloquei um multiviewer aqui. Uma das coisas que tem aqui de sobra é entrada e saída. E uma coisa que não tem, a Blackmagic, até aquilo que não tem, é legal. Não há aqui nenhuma conexão HDMI. E isso é bacana, porque a HDMI é uma conexão problemática. Então, de cara, para eu conseguir trabalhar aqui, eu estou aqui, logo à minha direita, tem um monitor de referência, eu estou para saber o que está no PGM ali, né? E eu já precisei ligar uma de suas saídas a um conversor SDI para HDMI e estou vendo lá um monitor comum. E é isso que eu sugiro que vocês façam. Eu aqui estou usando um conversor simples, bem baratinho, da C1, jogando para lá. Então, fantástico. Não tenho nenhum inconveniente. Outra coisa, ele tem... Esse modelo aqui, ele tem dois multiviewers. Dois multiviewers até para você conseguir monitorar os 20 inputs, quando você necessita de tantos inputs. Vamos conhecer um pouquinho essa interface. Você tem aqui, ó, os 20 inputs, preview PGM, que eu tenho uma entrada do Talkback, igual tinha no Atem Television, tá? Para que se você tiver câmeras Blackmagic, você vai poder usar o Talkback. Você tem aqui o controle de Talkback, cut e auto para fazer os cortes. E aqui ainda tem de cara um upstream, um GC, né? Ó, que bonitinho. Já antecipei uma coisinha que a gente vai ver lá na frente, que é o Super Source. Os DSKs, ó, tem um DSK aqui que eu já vou falar para vocês o que ele faz, né? E aqui vocês já viram que ele é capaz de fazer GCs animados. Ó, que maravilha. Um fade to black, barra de cores, as coisas tradicionais aí de uma mesa, né? Aqui, ó, Mix, Wipe, Deep e DVE. São os tipos de transição. Nós vamos ver tudo isso no software, mas dá para operar por aqui também. Aqui do lado eu tenho um monitorzinho de referência que ele mostra o PGM, botão de menu, Set e Lock. Vamos falar da parte de trás. Olha só, o que eu tenho aqui? O AC, eu tenho duas conexões aqui, a RJ, uma para o talkback. Eu tenho 20 inputs. Outputs, eu tenho 12 saídas. Ainda tenho esses dois últimos aqui, ó, dois multiviewers que se complementam para caber, né? As 20 conexões. E duas entradas analógicas de áudio P10. Primeira coisa que você precisa fazer para instalar, isso vale para o 1ME, para o 2ME, para o Aten Mini, para qualquer modelo. É entrar no site blackmagicdesign.com, divisória suporte. Vai lá no produto Aten e vai em Latest Downloads. Nos últimos downloads, baixa para o seu sistema operacional e instala. Eu fiz aqui para o meu Windows. Isso é para você ter o software aqui. Descompacta, instala, tudo bonitinho. A melhor forma é você ter o seu computador e o Aten em uma rede, em um roteador que seja. Eu tenho vários episódios aí em que nós mostramos como configurar um roteador. Então, você pode olhar aí em algum lugar aí do vídeo, está aparecendo um dos nossos programas que mostra como configurar um roteador. Por que eu falo isso? Especialmente se você configura um rack com ele, ele não pode brigar com a rede local da sua empresa, da sua produtora. Então, qual é o segredo? A gente deixar ele em uma redezinha só dele. E você manda só a internet para ele, se você quiser. Nessa situação que eu estou aqui, eu peguei um roteador. Do jeito que ele veio da caixa, ele vem com 192.168.01. Então, eu configurei meu Aten para 0.240. Olha só, eu venho aqui em menu, settings, dou um set e vou navegar lá para o número IP. Olha só, vou dar um set aqui para mostrar. Como que a gente muda? Você vem aqui pelo knob, aqui. Chegou onde você quer alterar, set, ele fica azulzinho e você muda. Então, o 10.240 era o original. Aí, eu passei ele para 0.240. Mais um set para ele liberar aqui o knob para ir aqui em save. Aí, voltando para o menu, você vem para subnet mask. E ela vai ser padrão, né? A maioria é 255, 255, 255, 0. E o gateway. O gateway é o teu roteador. 192.168.01. Eu já conectei aqui o meu computador. Está em rede, com o roteador. Tem uma USB-C aqui conectada no computador via USB. Para qualquer modelo de Aten vai ser essa interface. Aí, é só você chamar o Aten setup e clicar aqui. Vou aproveitar um recurso do próprio Aten, que é fazer um picture-in-picture. Eu vou falar que o meu upstream key 1 é a câmera 1. E eu vou mandá-la para o ar aqui, para eu aparecer aqui embaixo. PGM, preview. Aqui, eu tenho o controle dos quatro upstream key. Que podem ser quatro chroma keys. Pode ser luma, chroma, pattern ou DVR. Aqui, eu tenho dois DSKs, que são os GCs do nosso 2ME. Então, isso é muito bacana. O que mais? Aqui, então, nos palettes, eu tenho o controle de upstream key do super source, das cores e do downstream key, que são os GCs. GCs, duas camadas de GC. Em cima, gerador de cores. Duas cores que ele pode gerar. Transições. Aqui, ó. Primeiro, eu vou só mostrar a transição. Mix, Deep, Wipe, Stinger e DVR. Mix é a transição mais simples que tem ela. Fusãozinha. Deixa eu colocar entre câmera 1 aqui, para vocês sentirem. É uma fusão, tá? Mix, tá? O cut é o corte seco. Mix. O Deep é uma fusão para uma cor, para uma foto, para um vídeo, né? Tá? Mas você pode configurar as suas transições aqui, ó. Deep, tá aqui com um segundo. Ele pode colocar, por exemplo, seis frames, tá? Ele está aqui para a cor 1, eu vou mudar aqui para a cor 2. A cor 2 aqui é laranja, mas pode ser qualquer outra cor. Vamos colocá-la como branca, tá? Cor 2, branca. Então, vai fazer um flash frame de seis frames, ó. Tá? Olha lá. Flash frame, flash frame, flash frame. Wipe são aqueles tradicionais de mesa. Olha, o Stinger, ó, esse Stinger aqui, ele foi feito para quê? Para você fazer vinhetas com PNGs animados, PNG numerados. Ele é uma sequência de PNG, tá? Uma sequenciazinha de PNG e joguei aqui no Media Player. Esse aqui pode vir em vinheta de até 200 frames. Deixa eu colocar uma outra coisa no Media Player 1, ó. Ele vai ser aqui o Media Player 2. E quando eu fizer a transição aqui, ele faz essa brincadeira aqui, ó. Que é jogar uma vinheta animada. Isso no Sting. E o DV são aquelas transições push. Aqui, ó. Essas transições tradicionais. O muito legal é que é o mesmo software para todos. Até o Constellation 8K. Falei de transições, vou falar de DSK. Com dois níveis, né? Eu já adiantei um pouquinho, ó. Eu tenho dois níveis de DSK, ó. E eu posso fazer ambos com o GC em movimento, tá? Basta eu ter aqui, ó. Tenho Clip 1, Clip 2. Eu associo o meu DSK 1 ao Media Player 1 e o DSK 2 ao Media Player 2. Só isso. Aqui em Downstream. Eu preciso aqui em Media Player e falar para ele ficar em loop, ó. Media Player 1, Play, Loop. Media Player 2, Play, Loop. Agora eu vou aqui, ó. Venho aqui. Poderia dar um TAI para olhar no Multiview. Um canal. Dois DSKs em movimento. Estou usando o mesmo sequência de TGS que eu usei para transição. Só para exemplificar. E eu tenho aqui o tal do Super Source. Ele pode colocar até 4 DVS ali. E eu já programei aqui meu Super Source. Nos presets do Super Source. Falei que eu quero com esse grafismo aqui, tá? Que está no meu Steels. Eu vou jogar esse grafismo para cá para o Media Player 1. O meu Fuel Source, ó. Media Player 1. Media Player 1. No meu preset, eu tenho 4 box. Ó. O box 1. Eu falei que é a minha câmera 1. O box 2. A minha câmera 2. O box 3. A minha câmera 3. E o box 4. A câmera 4. A arte já está aqui. Ela vai ficar como foreground. Para ficar o Picture in Picture na frente. Que eu acho mais bonitinho. Vou aqui, ó. Super Source 1. Aqui do lado tem a câmera 2. Aqui embaixo a câmera 3. Que é o meu computador que está entrando aqui. Eu estou transformando a saída do meu computador HDMI. Transformei HDMI para SDI. E inputei no nosso Constellation. Tá? Então já usei aí mais um conversor, né? Eu estou usando também o próprio recurso aqui. Além de eu ter dois multiviewers. O que eu estou fazendo? Eu estou saindo o meu multiviewer 1. Entrando no input 20. Eu posso pegar qualquer uma das saídas aqui. E ser multiviewer. Às vezes você quer. Então tem dois, três diretores que querem receber o multiviewer. Você faz isso. Você realitira o multiviewer. Joga para uma das entradas. E você tem 12 saídas para distribuir. O que você quiser que saia por elas. Então você fala que a saída... Então olha a flexibilidade de você ter 12 saídas auxiliares. Certo? A minha entrada 4 eu falei que é uma das saídas de multiviewer. E como que eu faço? Como que eu direciono essas saídas? Pode ser pelo menuzinho aqui. Mas tem um jeito muito mais fácil. Por aqui. Outputs. E você tem toda a relação de saídas aqui. Da 1 a 12. Olha o que eu tenho aqui. A minha saída 11 eu falei que é a câmera 20. Que é justamente o multiviewer. Cada uma das saídas eu posso direcionar para o que eu quiser. Se eu quiser a minha saída 1. Que seja o ME1. Que seja a câmera 1. Seja qualquer coisa. Um preview. É uma flexibilidade fantástica. Eu falei que o meu upstream key 1 é um DVE. Câmera 1. Que é para eu sair aqui. Estou aqui aparecendo aqui. Em picture in picture. Você pode fazer chroma key. Para cada um deles. Eu vou falar que o meu upstream key 2. Ele é um chroma. Chroma de que câmera? Dessa câmera aqui que está no azul na verdade. Da minha câmera 1. Eu habilito aqui o chroma sample. E vou clicar em algum ponto aqui. Do azul. Veja que ele já viu o azul. E aqui é o tamanho da amostra. Eu vou habilitar aqui o key 2. Eu vou cortar para o multiviewer. Para vocês acompanharem. Aqui. Ele está pegando essa região. Tem um quadradinho. Se você olhar no multiviewer. Você vai ver que tem um quadradinho. Que é isso aqui. Ele aumenta e diminuiu o tamanho da amostra. Vou mandar ele em cima do software. Câmera 3. E vou cortar agora. Vou jogar para o ar aqui. Key 2. On Air. Estou aqui. Claro que eu vou precisar de alguns ajustes. Eu vou ficar olhando para lá. Minha referência está um pouquinho longe. Basta ajustar aqui. Já está pronto um chroma key. São quatro desse aqui. Todos eles com chroma keys independentes. Então aqui. Esse flying key. Tem o oil aqui embaixo. Então imagina quatro chroma keys. Um em cada upstream key. A gente mostrou em linhas gerais. Praticamente quase todo o software. A grande coisa aqui seria. Eu tenho a saída USB-C. Que eu mando aqui para o meu computador. USB-C eu mando aqui para o meu computador. E lá eu posso acessar. YouTube. Facebook. OBS. Eu vou mostrar aqui entrando no OBS. Só para vocês terem uma ideia. E no dispositivo. Você seleciona aqui. USB Video Device. Aqui poderia ser um V-Mix. Poderia ser qualquer coisa. Então você poderia fazer o stream por aqui. A gravação. Acho que em linhas gerais. Aprendemos aqui como instalar. Como configurar. E como operar em linhas gerais. Um Aten 2ME Constellation HD. E ele ficaria ainda mais profissional. Se você ligasse a um painel da Blackmagic. Mas vocês viram que dá para operar tudo. Por aqui e por aqui. De uma forma bem mais econômica. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gosta de canal com conteúdo. E não está inscrito no nosso canal. Oportunidade para você se inscrever. Ativar notificações. Porque aqui. Você vai receber sempre. Conteúdo. Sem propaganda. E agora a Camila vai colocar os erros de gravação. Que eu sei. Aí a hora que eu assisto. Tem aqueles errinhos lá. Então tudo bem. Te vejo no próximo. Tem Constellation 8K. Aquele que tem 40 inputs. Oi? Tchau. 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 Tchau, tchau.